Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos a uma questão da UFMT que diz o seguinte O sabor amargo característico das cervejas é propiciado pela lupurina extraído das flores femininas do lúpulo. Os principais compostos presentes na lupurina são as humolonas que apresentam em comum a estrutura. Nós temos aqui a estrutura da humolonas que tem aqui vários grupos funcionais. Na verdade temos aqui, é, temos vários grupos funcionais. Vamos dar uma olhadinha aqui o que diz a questão. Os grupos funcionais presentes nessas estruturas são. Aí temos aqui a fenol, o enol, o ácido carboxílico, o enol, o álcool, o cetona e assim por diante. Bom, vamos dar uma olhadinha quais são os grupos que a gente consegue identificar aqui, ó. Tem o OH ligado a um átomo de carbono saturado. Como assim, professor, átomo de carbono saturado? Quando você perceber que você tem um carbono que só faz ligações simples ligado a um grupo OH, você vai dizer que você tem uma função chamada álcool. E é isso, um átomo de carbono que só faz ligações simples, a gente vai falar que é um carbono saturado. Ou podemos também dizer que é um átomo de carbono hibridizado em sp3, tá? Então, aqui nós temos a função álcool. Vamos já marcá-la aqui. Temos um álcool aqui. Aqui eu tenho um OH ligado a um carbono insaturado. Ele faz uma dupla ligação. Observe, eu vou marcar até a dupla aqui, ó. Esse pedaço aqui. Então, você vai chamar isso de enol. En, vem da dupla ligação. Ol é como se você tivesse um álcool aqui, tá? Uma hidroxila. Só que isso aqui é a função enol, tá? Não é a função álcool. Então, se o carbono não é saturado, se o carbono é insaturado, ou no caso, né, a gente pode chamar de carbono hibridizado em sp2, ligado ao grupo OH, você fala que você tem um enol. Aqui eu tenho, ó, carbono saturado. Uma, duas, três, quatro ligações. São ligações simples ligadas a um OH. Então, eu tenho novamente um álcool aqui. É a mesma função que a gente tinha lá em cima. Aqui eu tenho um carbono ligado a outro carbono, ligado a outro carbono. E o carbono do meio, entre esses aqui, ó, ele está ligado a um C dupla O, uma carbonila. Então, essa parte da estrutura a gente chama de cetona. E aqui eu tenho novamente uma cetona. Eu vou ter um carbono aqui, outro aqui e outro aqui. E aqui, ó, eu tenho um C dupla O. Então, eu vou ter aqui novamente uma cetona. Bom, pessoal, então, se eu tenho... Mas eu vou escrever de novo, cetona aqui, né? Para você perceber que são duas vezes aparecendo a cetona, duas vezes aparecendo o álcool e uma vez o enol. Vamos procurar aqui essas funções orgânicas. Ele fala em fenol, está errado. Mas o que é fenol, professor? Nunca vi falar dessa função. Bem simples, ó. Você tem um anel aromático, ligações simples e duplas alternadas, ligadas ao grupo OH. Ué, mas aí não é enol? Não, porque aqui é OH ligado a anel aromático, a carbono de anel aromático. Então, isso a gente chama de fenol, tá? É diferente do enol. Está errado. Enol está ok. Ácido carboxílico está errado. Não aparece aí na estrutura. Mas o que é um ácido carboxílico? É quando você tem um C dupla O ligado a OH. Você tem que ter esse grupo que eu chamo de carboxila. Então, se você tiver esse pedaço da estrutura aqui, você fala que tem um ácido carboxílico. Vou marcar aqui em cima apenas, ó. Ácido, tá? Para a gente se lembrar. Então, eu não tenho ácido. Enol eu tenho. Álcool eu tenho. E cetona eu tenho. Letra B é a alternativa correta para essa questão. Vamos ver por que as outras estão erradas. Ó, álcool, ok. Essa está errada porque falou em fenol. E aqui falou em aldeído. Está errado também. Aldeído é quando eu tenho o C dupla O ligado a um átomo de hidrogênio. E ali os C dupla O que eu tinha estavam ligados dos dois lados a carbonos, tá? Então, não é um aldeído também. Vou marcar aqui. Isso aqui é um aldeído. Essa estrutura aqui é a estrutura de um aldeído, né? E vamos para a próxima alternativa. Álcool, tá certo? Éster. Não tem éster ali. O que é um éster, professor? Éster é quando você tem... Ele é um derivado, né? De ácido carboxílico. Você tem essa parte da estrutura aqui aparecendo. C dupla O, OC. Se tiver isso aqui, você tem um éster. Eu vou colocar um pedacinho aqui da estrutura. Vou só finalizar um éster aleatório aqui, tá? Mas você tem que ter este pedaço da estrutura aqui, ó. Para eu falar que tem um éster. Se você tiver isso aqui, fala, ó, tem um éster aí. Então, não é o caso das nossas estruturas lá de cima, né? Então, tá errado eu falar éster. Ele fala em cetona. Cetona tava ok. O problema foi em éster. Aqui é nol. Beleza. Cetona, ok. Ácido carboxílico, não. Ácido carboxílico não tem. Então, letra B de bola é a alternativa correta para essa questão. Então, um exercício bem tranquilo que é apenas de reconhecimento de funções orgânicas. Aqui, para ser detalhado, mostrar função por função, circular elas, dar uma explicação meio por cima, demora um pouquinho. Só que se você for fazer uma questão dessa num vestibular, num concurso que cai a química, pode ter certeza que menos ali um minuto máximo você resolve uma questão de reconhecimento de função porque é bem decoreba mesmo. você bate o olho, escreve a função que você tem, já olha ali nas alternativas e mata a questão, tá bom? Vamos para um próximo exercício, numa próxima videoaula, porque esta está chegando ao fim e eu encontro vocês na nossa próxima aula de química, estudando um pouquinho mais sobre as funções orgânicas. Desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.